Bem-aventurados os mansos e pacíficos, instruções dos espíritos, a paciência. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não se aflijam, pois, quando vocês sofrem, mas bendigam a Deus Onipotente que assinalou vocês pela dor neste mundo para a glória no céu. Sejam pacientes. A paciência é também uma caridade e vocês devem praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, o enviado de Deus. A caridade que se exprime no dar esmolas aos pobres é a mais fácil das caridades. Mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória que é a de perdoar aos que Deus colocou sobre o seu caminho para serem instrumentos de seus sofrimentos e submeter a sua paciência à aprovação. A vida é difícil, eu sei. Ela se compõe de mil pequenas coisas que são como que picadas de agulha e que terminam por ferir. Mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compensações que recebemos por outro lado. Veremos, então, se pesarmos deveres e compensações, que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo sempre parecerá mais leve do que quando vocês curvam a cabeça para o pó da terra. Coragem, amigos! O Cristo é o modelo para todas as criaturas humanas. Ele sofreu mais que qualquer um de vocês e, no entanto, nada tinha do que se acusar. Vocês sofrem, mas é por terem de espiar o seu passado e se fortalecerem para o futuro. Sejam, pois, pacientes. Sejam cristãos. A palavra cristãos resume tudo. Um Espírito Amigo Avri, 1862 A palavra cristãos e os seus 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 O que é isso?